Você falou de questões de preparo, temos também um piloto que tá montando seu carro, que é o Jacaré. E aí, o que vocês acham que vai dar certo? Se ele ficar caladinho ali pilotando, acho que não é certo, né? Porque o problema é que o bicho tá gritando, velho. É o quê? Ali tá gritando. Jacaré, o que vocês acham dele? Mais uma vez eu vou me reservar no direito de ficar calado. Por quê, cara? O que você acha do projetão? O projetão tal dele tá bem feito, velho. Sim, por que você tá reservando isso aí? Tô me reservando, velho. Eu vou ficar falando. Você não quer falar, não fala. É isso exatamente. Então, o Jacaré é o cara, meu brother e tudo, mas eu já falei pra ele isso. Eu acho que ele devia ter ido de ômega, na moral. É muito dinheiro gasto, assim, como eu falei pro Daniel, quando ele falou que ia pro campeonato, eu falei pro Jacaré também, já falei pro Renatinho sobre. O campeonato é uma parada totalmente diferente, sacou? Não tem, não é. O drift não é manobra e você tem toda uma diferença lá. Se assim fosse, o Múcio Eustá que era campeão de todas as etapas, porque ele sempre mandou muito. E o Múcio mesmo já falou que largou do drift porque não dava pra acompanhar a preparação dos caras. É uma evolução muito rápida. É muito rápida. E lá não tem rico, não. Lá é só milionário pra frente. Não adianta pensar que é pessoal... Você quer ficar rico com drift, você entra nele milionário. Que aí você vai quebrar. É, que você quebra e fica só rico. Só rico. Eu sou fã do Jacaré, ia no bala de prata. Eu também iria. Eu ia de ômega porque, pra ser ambiental, porque o pessoal tá muito à frente, né? Mas gastou aí o que podia, claro, ele podia, gastou na BMW, mas eu iria de projeto diferente, até pra ver se era tudo aquilo mesmo que eu esperava. Eu faria isso, né? E tanto é que se ele tivesse ido de ômega, ele já estaria provavelmente correndo nessa etapa. Correndo nessa etapa e tal. É toda uma situação. Mas isso é ponto de vista. É. E aí a gente entra naquela parada, naquele questionamento sobre qual carro começar, né? Se é o Chevette, se é o ômega, se é a BMW. Graças a Deus ninguém tentou com uma pala, eu acho que, né? Eu acho que vai. Já sim, em 2013 tinha uma palainha da BMW. A Julieta e eles estão preparando um. Não, mas aí é outra coisa. Eles estão montando ainda. Estão montando, mas não começou, né? Mas pra drift? Pra drift. Moço do céu. Deus do céu. Não vai dar pra... É bom, hein? Mas assim, a questão do ômega lá, eu acho que ele deveria ir de ômega, até porque ele... Ia ser o único. Passou muito tempo com ômega. Sim. E ninguém chegou com ômega, uma etapa e fez uma coisa bem feita. Eu não vi ainda. Não, é exatamente isso que a gente tava falando com relação ao Belota. O pessoal fala, pô, que o Belota tem que trocar de carro porque ele ia dar o trabalho. Não ia, velho. Belota, ele ia precisar de dois anos aí, pelo menos, pra ele começar a figurar. Porque a gente tem uma esperança grande sobre Belota e Belota é meu amigo, né? Isso aí, a gente... não é segredo pra ninguém, muito meu amigo. Mas o que acontece? A gente carrega uma esperança que não existe. Uma coisa... O Belota, ele pilota muito o Chevette porque ele tem 20 anos com aquele Chevette. Ele calça... A gente acabou de comentar na batalha aqui, por que ele é melhor, vai ser melhor do que o o bar. Porque o cara tem o carro na mão. Tem o carro na mão, exatamente isso. Porque já conhece o carro, já anda muito tempo com o carro, né? No caso do Jacaré, ele já conhecia muito bem o carro, o ômega. Ele, com toda certeza, ele ia fazer melhor no ômega do que ele vai fazer na BMW. Certo, ele chegar pelo menos no top 16 no ômega. É, já é um negócio. O pessoal fala que, pô, mas a BMW, quando chega na escolha entre o ômega e a BMW, todo mundo fala que a BMW é mais competitiva. Por que que é mais competitiva? Se a BMW é mais pesada. O entre-eixos da BMW e do ômega é praticamente a mesma coisa. O tamanho dos carros é praticamente a mesma coisa. A diferença da BMW para o ômega é que a BMW é muito mais preparada durante, mundialmente falando, né? Todo lugar tem BMW andando, é 36 andando. Mas se você vai gastar, como a gente já falou anteriormente, lá não é lugar para rico, não. É para milionário. Não acredite que esse chevette, qualquer chevette ali tem menos de 50 mil de investimento. Não tem nenhum. A não ser que o cara faça por ele mesmo. Mas ainda assim, ele com certeza gasta. Visto o CS lá, né? Que é power, turbo, níder, aspirado e adjacências. Suspensão A. Ou seja, ele reúne tudo. Deve ter som também o carro, né? É, já acondicionado. Será que tem som? Já acondicionado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.